Para falar de um tema tão sério e assustador, eu tinha que convidar a nossa amiga e psicóloga, já uma amiga aqui do programa, a Amanda Vitro, para tirar dúvidas porque o abuso e a exploração infantil é algo que acontece de forma silenciosa e nós precisamos aprender a enxergar os sinais das nossas crianças e adolescentes. E ela vai ficar comigo aqui, como vai, minha querida? Que bom tê-la aqui novamente, viu? Obrigada. Fico muito feliz, viu, Amanda? Bom, eu gostaria primeiro, hoje a gente vai fazer diferente, nós vamos fazer o seguinte, eu vou, nós vamos mostrar uma matéria, essa primeira parte da matéria, na verdade, é um depoimento de quem passou por isso, que é muito triste, né, Amanda? E depois eu gostaria que você falasse alguma coisa, pode ser? Claro. Sobre isso, vamos lá então, vamos primeiro acompanhar aqui a matéria, pode rodar. Ela falava que a gente estava brincando, que era uma brincadeira, só que eu não queria e ela ficou insistindo muito, ficou me forçando a fazer, mesmo foi o que eu não queria. Esta jovem que não quer ser identificada, teve a infância marcada pelo abuso sexual. Ela conta que tinha em torno de 8 anos de idade e que a mulher que praticou o abuso tinha aproximadamente 20. Foi difícil entender o que estava acontecendo e mais complicada ainda era conseguir contar para um adulto. Por isso, a opção escolhida foi se manter calada, o que trouxe reflexos bem negativos. Na minha cabeça, eu ia levar mais problemas para o meu pai e para a minha mãe, então eu não queria preocupar eles, eu fiquei quieta, eu aguentava tudo, eu achava que eu ia conseguir superar sozinha, só que eu tive vários problemas por conta disso, né? Foi ansiedade, depressão, síndrome do pânico, mas eu tenho fobia também de pessoas. Foi sentada aqui na plateia, assistindo ao espetáculo Meu Quarto, Minha Inocência, que a jovem encontrou forças para falar sobre o assunto que comprometeu a infância dela. Me identifiquei muito com algumas cenas e no final, depois que o psicólogo deu a palestra, eu senti a necessidade de falar, de expor isso que eu passei, porque muita gente passa por isso e igual eu, não fala nada e sofre sozinho. E eu acho que deveria contar, sim, foi o que a peça mostrou, né? De uma forma mais clara para as crianças. Eu achei isso bem legal. No dia da estreia, uma das pessoas que estavam na plateia, uma moça da universidade, ela levantou e se manifestou, dizendo que na infância ela sofreu o abuso. Ela foi vítima de abuso. E ela falou isso de uma forma, assim, espontânea, no meio de 500 pessoas estranhas, e disse que antes ela nunca teve coragem de falar. As marcas são profundas. Agora, tudo o que a jovem deseja é seguir em frente, superando os fantasmas do passado. É difícil não lembrar disso, sabe? Todo dia a gente pensa, mas eu tento seguir em frente, firme. Como essa peça foi montada e como tem ajudado as pessoas a refletirem na questão do abuso e da exploração infantil, é o que nós vamos ver daqui a pouco. E aí